A gente começa falando de um problema no Jardim Oasis, um terreno que virou um verdadeiro lixão a céu aberto. Os moradores do bairro estão preocupados, principalmente, sabe por quê? Por causa da dengue. Vários insetos, inclusive escorpiões, também têm aparecido nas casas. O Tribunal Nossa tá nessa área verde, bonita, aqui na zona norte da cidade. Quer dizer, bonita é mais ou menos, né gente? Olha só que problema enorme que os moradores têm por aqui. Essa pilha de concreto, de restos de material de construção e também muito, mas muito lixo descartado de maneira irregular aqui nessa área. Agora, além dessa pilha imensa, cheia de material que deixa o bairro bem feio, ao lado da rua Rio São Francisco, olha só quanta sujeira, quanto lixo. E essa é uma realidade triste que os moradores acabam enfrentando por aqui. Olha só, o pessoal acaba realmente jogando muitos materiais que já não servem mais. Uma situação difícil enfrentada aqui por quem mora aqui na zona norte da cidade. Essa rua, Rio São Francisco, ela fica aqui, entre a Avenida Alexandre Rasgula F e a Sofia Rasgula F. E olha só o que a gente consegue encontrar. Tem plástico, tem resto de imóveis, tem lixo que poderia, né? Lixo não, material reciclável, que poderia ir sim para uma destinação correta das cooperativas. Olha só quantos sofás. Vamos contar aqui quantos sofás, olha. É impressionante a quantidade de imóveis aqui, ó. Um pedaço de uma poltrona. Tem aqui, ó, outro sofá. Ali na frente, outra poltrona. Fecha lá, Edilson. Olha lá, outro sofá. Quer dizer, o pessoal realmente pegou o costume de jogar o que já não serve mais aqui nesse local, ó. Tem um colchão velho, tem restos de podas, aparelho eletrônico. Mostra ali, por favor, Edilson Marques, ó. Bem perto daquele galho, tem o resto de uma televisão. Realmente uma situação complicada, olha. E muito vidro. Olha isso aqui, gente. Quanto vidro também jogado por aqui. Até capacete, acreditem. Olha aqui, ó. Capacete velho jogado por aqui. E aí, essa situação, ela não acontece também. Só que nesse barranco, nem só, né, com esse problema aí dessa pilha imensa de concreto. Mas também ali na parte de cima, que a gente vai mostrar agora. Olha, quanto lixo jogado aqui nessa parte de cima. É realmente surpreendente a quantidade de lixo. Me parece, me lembra muito, um lixão a céu aberto. Tem tudo quanto é tipo de material aqui. Uma situação realmente muito difícil enfrentada pelos moradores aqui do bairro. A dona Maria de Fátima mora aqui no Jardim Oasis há um ano e sete meses. E durante todo esse período, esse problema persiste, viu? Essa pilha de concreto, de entulho, só vai aumentando. E a quantidade de lixo também, né? Muito lixo aqui. Tínhamos o problema de um barracão, um galpão, onde moravam alguns usuários. Dava muito trabalho. A prefeitura veio, desmanchou, como você pode ver. Era um barracão imenso, desmanchou. Mas ficou esse monte de entulho. Moral da história, agora aqui virou um depósito de lixo. Tem muito rato, barata, escorpião, tá indo pras casas. Sem contar foco de dengue, né? Que é muito preocupante. E a gente quer uma providência urgente. Tá certo. Muito obrigado, dona Maria de Fátima. Eu que agradeço a presença de vocês. Pois é, olha, aqui no tribuna o povo tem vez, o povo tem voz. E agora, Sandra e Roberta, a expectativa dos moradores por aqui é uma resposta do poder público. Pois é, é um absurdo os moradores terem que viver no meio aí desse lixo, né? Nós entramos em contato com a prefeitura para dar uma resposta aí para a população, né? Para saber se é possível dar uma solução para esse problema. A resposta é que não tem nada oficializado lá. Não foi encontrado nenhum protocolo com a reclamação. Então, gente, a nossa orientação é para que os moradores entrem em contato com o 156, façam essa reclamação para que aí sim, com o documento em mãos, o município possa tomar providências. Outra orientação para a população é entrar em contato com a Central Cidade Limpa. O telefone é o 44-99103-2432. Eles também fazem o reclamamento com o agendamento de materiais recicláveis e também os chamados volumosos. Então, vamos lá. É um absurdo.